O prazo dado pela justiça para a desocupação de um terreno invadido em Itapcirica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, terminou ontem. Mas os mais de 2.100 teto não saíram. O clima no local é de muita tensão porque o despejo dos invasores com a ajuda da polícia pode ocorrer a qualquer momento. Os milhares de pobres que invadiram o terreno de um clube de golfe em Itapcirica da Serra ganharam a primeira batalha. Terminou hoje o prazo dado pela justiça para a desocupação da área, mas eles continuaram acampados. O impasse já dura dois meses. A invasão foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Os invasores só aceitam sair da área ocupada se ganharem moradias. Toda essa gente que está comigo aqui faz parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo. Ao todo, são quase 10 mil pessoas que invadiram esse terreno aqui na periferia. O que eles querem? Casa para morar? O que os une? A pobreza? A miséria? Minha casa na beira do esgoto está toda rachada, já caindo os pedaços em cima de mim. Eu moro no Jardim dos Reis, pago 250 de aluguel. Moro eu e meus quatro filhos. Moro no Jardim Guarujá com a minha mãe de favor. A gente tem uma ordem de despejo da justiça, nem tão justa, mas a gente não vai sair daqui enquanto não tiver um outro lugar para ir. Porque as famílias precisam de moradia e não é uma ordem de despejo que vai fazer com que essa necessidade vá por terra. O ânimo nosso, na verdade, é baseado na necessidade de uma casa para morar. O que nos une é a pobreza, é a falta de moradia. Nós estamos dispostos a resistir até o momento em que o Estado achar uma alternativa para essas famílias. O dia no acampamento foi calmo, sob a vigilância discreta da polícia militar. Teve cozinha comunitária, banquete caseiro, hora do descanso, reforma da casa, barbearia, corrida de cavalos. Um dos acampados conseguiu até um belo retrato da miséria. Mesmo no pequeno mundo de lona preta, a arte imita a vida.